Tá gravando? Fala aí pessoal, vai aqui no canal do Povos no Youtube Quem tá falando é o Bruno e pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito rápido porque eu tô atrasado Hoje vai começar a Brasil Game Show que vai de 11 de outubro até dia 15 de outubro Eu vou gravar coisa pra caralho lá, vai ter entrevista com uma caralhada de gente Eu vou conseguir, eu consegui um espaço no Coisa do Kojima, no Meet & Greet do Kojima Vou levar meu Metal Gear pra ele assinar, vou tentar gravar essa experiência pra botar no vídeo final depois E vou tentar fazer algumas lives durante o evento, então fica ligado aqui no canal Se inscreve se não estiver inscrito, deixa as notificações ligadas E eu acho que é isso, a gente vai ter entrevista com o pessoal dos produtores do Assassin's Creed, do Far Cry 5 Vai ter, meu, tem jogo pra cacete pra jogar lá, South Park Falaram que vai ter apresentação Behind Closed Doors do Detroit Beyond Human, eu acho que é Eu conheço como Detroit, é o jogo novo da Quantic Dream Do Days Gone também, é aquele jogo que eu sei que vocês gostam pra caramba Não fiquei sabendo nada de Call of War, não sei se vai ter alguma coisa Se tiver alguma coisa, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês, tá? Mas vamos ter várias entrevistas, vamos ter várias coisas muito legais E quem estiver acompanhando o canal vai gostar bastante Me siga no Instagram, vou botar bastante foto O Instagram do nosso canal é Popverse, só isso, mesmo nome do canal Me segue lá, que eu vou botar os stories, vou botar bastante coisa Vocês vão curtir pra caralho, beleza? Então é isso, esse vídeo é rápido, eu nem vou editar isso aqui, véi Nem vou editar, porque eu tô atrasado, preciso correr Nem peguei minha credencial ainda, preciso correr lá Valeu, a gente se vê na BGS, tô lá todos os dias Abraço, falou e até a próxima, fui!